Seja porque um grupo de celdas decidiu juntar-se. Porque precisou de trocar coisas, ideias ou de sentir mais segurança. Seja porque acreditava no mesmo que muitos outros. Ou porque não. Porque a história se impediu. Obrigou. Ou porque era importante. Seja porque estava e está no nosso ADN. Porque é mais divertido. Muito mais divertido. Porque a emoção fica maior. Ou porque tudo se torna mais fácil, mais económico, mais produtivo. Seja porque nos dá mais escolhas e mais oportunidades de sermos escolhidos. Porque se trocam mais apoios, mais projetos, mais conhecimento. Porque conhecemos mais gente. E mais gente fica a querer conhecermos. Porque se conseguem mais feitos. Ou porque se quer ir mais longe. Seja por isto ou por aquilo, serão sempre muitas as razões que levam a humanidade a querer unir-se. Há 30 anos, Portugal descobriu mais uma. Porque juntos não somos só muitos mais. Somos muito mais.